Eu quero desenhar um navio de partida Um pouco de bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra, conseguiu passar o segundo De um simples compasso, não se colocasse o mundo Um menino caminha e caminhando chega no mundo E ali logo em frente, espera pela gente, o futuro está E o futuro é um astronave que tentamos Bilocar, não tem tempo, não tem piedade, nem tem hora De chegar, sem perder o incenso na nossa vida Depois duvida, rir ou chorar Nessa estrada, não nos cabe conhecer o erro que virá O fim dela, ninguém sabe bem o certo Onde vai dar, vamos todos numa linda passarela De uma aquarela, de um direfim Descolorirá, não tá furado porque ele desenhou o sol amarelo Que descolorirá, não se descontasse, não se colocasse o mundo Que descolorirá Que descolorirá, não se descontasse, não se colocasse, não se colocasse Onde vai dar, vamos todos numa linda passarela Que descolorirá, não se colocasse, não se colocasse Onde vai dar, vamos todos numa linda passarela Onde vai dar, vamos todos numa linda passarela